A maioria de nós jogadores de Yu-Gi-Oh! teve o seu primeiro contato com a franquia por meio do anime, o que não é de se surpreender, já que até hoje, mesmo 20 anos depois de seu lançamento, ele ainda continua sendo um anime muito popular, estando há mais de 14 anos seguidos no ar. Mas todo esse sucesso do anime teve uma origem, é claro, que assim como a maioria dos animes, começou primeiramente no mangá. Mas não pense que o mangá de Yu-Gi-Oh! é nem de longe parecido com o anime, pois temos muitas diferenças entre estas obras, que chegam quase a ser distintas. Portanto, hoje iremos ver 5 diferenças entre o anime e o mangá de Yu-Gi-Oh! Então, senta aí, solta a vinheta e vamos para o vídeo! Bem, vamos começar com o inconfundível Duck Devlin, que foi introduzido no anime após o arco do reino dos duelistas. Assim que Yu-Gi e companhia resgatam o seu avô, eles conhecem o Duck, que é um grande fã do Pegasus, e que acabou desenvolvendo também o seu próprio jogo, o Monstros dos Dados Masmorra. E bem, inicialmente o Duck nutria um grande ódio pelo Yu-Gi, pois em decorrência dos acontecimentos do arco do reino dos duelistas, o Pegasus nunca chegou a lançar o jogo do Duck oficialmente. Agora, no mangá, as coisas não são bem assim, já que por lá o ódio do Duck veio como herança de seu pai, pois anos atrás o pai de Duck duelou contra o avô do Yu-Gi, e como consequência de sua derrota, ele acabou envelhecendo um tanto quanto mais rápido. E o ódio do pai do Duck pelo Yu-Gi é tão grande que ele chegou até a roubar o enigma do milênio, é mole? E por falar no Yu-Gi, tanto ele quanto Atem são protagonistas muito bonzinhos, na versão do anime, é claro. Sempre resolvendo seus problemas com o poder da justiça e da amizade. E lá no mangá isso não é diferente, certo? Hã, não, aí que você se engana. Pois se Gilberto Barros e companhia já cantavam a pedra que o Yu-Gi-Oh! é algo do Satã, imagina se eles conhecessem o mangá. Já que o nosso queridíssimo faraó já utilizou de suas artimanhas milenares, para aprisionar pessoas em uma ilusão sem fim, deixar uma pessoa ser picada por um escorpião, eletrificar uma gangue de valentões, e permitir até que um criminoso fosse queimado vivo. Além, é claro, das inúmeras vezes que ele utilizou seus poderes no reino das trevas. Ah, inclusive esta faceta do nosso querido Atem, pode ser conferida na temporada 0 de Yu-Gi-Oh! Que tecnicamente não tem muito a ver com a temporada de Duel Monsters pra frente, mas que mesmo assim merece uma chance de ser conferida. Então se você tiver a oportunidade, não deixe de vê-la. E já que eu falei nestas punições aplicadas pelo faraó, o mangá é muito mais violento que o anime. Pra você ter uma ideia, o vilão Merrick quase envenenou a Theia. Yu-Gi tortura Kaiba, Bakura mata o Bones, e não para por aí. Na cena em que Bandit Kit ameaça o Pegasus, ao invés de como na versão do anime, ele cair por uma armadilha ativada pelo Pegasus. O nosso querido vilão de cabelos cuidadosamente nutridos por Garnier Acaba matando o Bandit com o poder do seu olho do milênio. O obrigando a dar um tiro na sua própria cabeça com a arma que lhe havia o ameaçado. Chocante, hein? Mas se isso não é o bastante para te convencer que o mangá é um tanto quanto violento, algo que eu já havia citado lá no vídeo de história do Pegasus, é que o Bakura acaba matando o Pegasus a sangue frio arrancando o olho do milênio de sua cabeça. Bizarro. E agora vamos falar um pouquinho do Joey. Bem, no anime, o único membro de sua família que nós conhecemos é a sua irmã, a Serenity. Serenity, que quando é introduzida no anime está prestes a ficar cega. E é daí que vem a motivação do Joey de ganhar o torneio no reino dos duelistas, e conquistar a fortuna para pagar a cirurgia de sua irmã. E sobre seus pais, as únicas menções que nos são ditas no anime é que eles se divorciaram e que Joey acabou ficando com o pai, já Serenity acabou ficando com a sua mãe. Hã? Serenity, qual é o problema, querida? Bom, acho que eu tô um pouco assustada com essa operação dos olhos, mãe. Já no mangá essa situação é um tanto quanto diferente, já que o pai de Joey é uma pessoa um tanto quanto abusiva com ele, o agredindo tanto verbalmente quanto fisicamente. Além de ser um alcoólatra e viciado em jogos de azar. Por conta disso, Joey acaba começando a trabalhar muito cedo para ter que arcar com as dívidas de seu pai alcoólatra e viciado. E esse é um ponto interessante, já que o fato de seu baralho ter monstros com habilidades de sorte, tal qual o Mago do Tempo, é uma referência a esse fato de sua vida. E para fechar com chave de ouro, vamos falar da morte do pai do Kaiba, o Gozaburu Kaiba, que para quem não sabe, acabou adotando tanto Seto quanto Mokuba, que quando crianças viviam em um orfanato. E quando Gozaburu acaba visitando este local, Seto o desafia para uma partida de xadrez, que na qual se ele vencesse, Gozaburu teria que adotar os irmãos. E apesar do empresário ser muito bom no jogo, a sapiência incrível de Seto Kaiba que já era um prodigio nessa época, menino é bom mesmo hein, fez com que ele vencesse. E assim Gozaburu manteve sua palavra, adotando os irmãos. E bem, segundo o anime, sabemos que Seto assumiu o controle da Kaiba Corp, já no mangá a história é bem diferente, já que em decorrência de Seto acabar assumindo a Kaiba Corp, Gozaburu comete suicídio, pulando de sua janela. É, é isso mesmo que você ouviu. Nada mais a se dizer a não ser bizarro. Mas então era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo especial falando de curiosidades tanto do anime quanto do mangá. Se possível, deixe aquele joinha maroto para ajudar na divulgação deste vídeo, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, e de se inscrever no canal da Solo caso ainda não seja inscrito. E também de conferir o meu canal Xpdobrado, o link vai estar aí na descrição, tenho certeza que vai gostar. E nós nos vemos no próximo vídeo, foi no coração das cartas sempre, um abraço galera, e eu fui!